Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, também versão podcast, graças ao patrocínio do projeto Madeira que Cubina um Rói, em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eu sou Caio Padilha e nessa segunda temporada contamos com a edição e trabalhos técnicos de Rafael Gonzaga. Capítulo 3 – A Rabequeira do Sertão Masculino Não é novidade que a noção de cultura popular esteja fortemente marcada por questões de gênero e por elogios moralizantes da macheza e da heterossexualidade, por exemplo, e tratar das moralidades embutidas entre a descrição de rabequeiros frente a uma única rabequeira, nos livros do professor Gilmar de Carvalho, nos faz considerar as noções de reputação e honra atravessadas por invisibilizações, apagamentos e consagrações de certas relações de poder e dominação masculina, branca e heterossexual. No episódio de hoje, também vamos pensar criticamente sobre como as moralidades implícitas na ideia de masculinidade, na cultura e na religiosidade popular estão inevitavelmente produzindo efeitos nas relações de pesquisa estabelecidas por Gilmar e Francisco Souza com seus interlocutores, seja na convivência com poetas da tradição, como Patativa do Açaré, ou com os próprios colegas de profissão acadêmica em Fortaleza, no Ceará. Pensar sobre esses assuntos, talvez, possa nos ajudar a reposicionar os valores baixistas, conservadores, homofóbicos, presentes nas representações e interesses sobre memórias e saberes, seja no caso da rabequeira Ana Soares, mestra da cidade de Umari, no Ceará, seja no caso do próprio Gilmar de Carvalho e sua relação homoafetiva com o fotógrafo Francisco Souza. Nossa intenção, nesse sentido, não é invadir a vida pessoal de ninguém, mas sinalizar para novas rabequeiras mulheres e para jovens pesquisadores e pesquisadoras que, certamente, nem elas e nem eles são os primeiros a enfrentar o desafio de produzir conhecimento e de se expressar artisticamente, tendo de reagir a questões de gênero e ou de orientação sexual, seja nos palcos ou nas pesquisas de campo. Pois, não nos enganemos que, mesmo ícones da cultura cearense, tais como a Ana Rabequeira e Gilmar de Carvalho, por exemplo, tiveram suas identidades profissionais atravessadas por suas posições de gênero e de sexualidade. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e essa é a versão podcast da série Memória da Rabeca Brasileira, iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes e Marcuse de França. Lá, em nosso canal, entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 60 especialistas, totalizando mais de 35 horas de conteúdo sobre música de Rabeca no Brasil, Portugal e América Latina. E aqui na série especial podcast, você fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre o legado do professor Gilmar de Carvalho e do fotógrafo Francisco Souza nos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição. Comecemos com uma citação interessante encontrada no prefácio de Ana Miranda ao livro Tirinete, Rabecas da Tradição, onde já aparecem algumas elaborações discursivas que demarcam sutilmente o gênero masculino e feminino de forma bastante representativa das associações simbólicas costumeiramente suscitadas. Vejamos, abro aspas, os violeiros são homens rígidos, valentes, sonhadores, poéticos, raridades muito preciosas, escavadas pela mão sensível de Gilmar, que chega a encontrar uma rabequeira, Ana Soares, linda em seus cabelos brancos e sua poderosa expressão feminina. Outra característica descritiva que mereceria nossa consideração crítica seria a recorrência do registro datado dos casamentos entre os entrevistados e entrevistadas de Gilmar de Carvalho, já que no imaginário social os casamentos e filhos contados nos verbetes desses livros acabam por mobilizar uma valência marcadora de heterossexualidade dos mestres. Ao preencher essa lacuna de informações sobre casamentos e filhos, Gilmar nos faz perguntar sobre aqueles que nunca se casaram e nem tiveram filhos. Afinal de contas, por que será que não o fizeram? O próprio professor Gilmar de Carvalho e seu companheiro de vida de estrada, por que será que não o fizeram? Que nunca se casaram nem adotaram filhos? Todos sabemos, pela história recente, que a luta LGBTQ+, pela viabilidade moral e jurídica de se viver livremente as homoafetividades nos contextos civis, do casamento, direito à herança, adoção de filhos, etc. Mas parece que, convenientemente, Gilmar de Carvalho é mais elogiado por sua descrição do que por sua coragem de viver com Francisco Souza do contexto de uma sociedade homofóbica. Ouçamos um breve relato do etnomusicólogo Michael Silvers sobre a admiração e solidariedade profissional a essas questões enfrentadas por Gilmar e Francisco como pesquisadores gays. No passado, eu também tomava cuidado, às vezes, para esconder minha identidade, que é pessoal, mas que também não deixa de ser também uma identidade profissional, mesmo eu querendo não. Aí, já naquela hora, eu entendi a coragem e a importância do professor Gilmar, quem, do que eu entendo, ele não via sua identidade pessoal, nem as políticas LGBTQ+, ou as teorias queer, como parte do seu trabalho. Mas sem ele me disser, já sei que sua identidade deve ter criado desafios para ele, porque realmente em muitos dos interiores do mundo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pode ser perigoso para o povo LGBTQ+. Para ter que disfarçar ou buscar fatos básicos sobre você e sobre sua vida, na pesquisa e no campo, isso cria desafios verdadeiros para sua habilidade de fazer laços de confiança e amizade, que todo pesquisador de etnomusicologia, folclore, antropologia e outras áreas afins sabe como isso é importante. Porque é normal, é comum mencionar casualmente, sem pensar, sua esposa ou seus filhos nos papos do dia a dia. Assim, eu acho importante a gente celebrar e continuar o trabalho dele. Também eu quero que jovens pesquisadores da comunidade LGBTQ+, saber que eles não são os primeiros, que não são sozinhos, que eles podem fazer qualquer pesquisa que quiserem, mesmo sendo difícil, que o Gilmar de Carvalho conseguiu fazer tanto, que eles podem também. E eu quero que todo mundo saiba que estamos, a gente LGBTQ+, em todo canto, fazendo todo tipo de trabalho. Eu vejo o Gilmar de Carvalho como uma figura de importância na pesquisa da cultura popular no Brasil e como um ícone como pesquisador gay. Em uma rápida pesquisa Google, constata-se facilmente que o fotógrafo Francisco Souza não foi citado nas notas de falecimento do professor Gilmar, como certamente seria caso ele fosse, digamos, uma esposa, viúva tradicional, com filhos herdeiros, etc. Não podemos afirmar se a relação homoafetiva entre os dois era um segredo, mas podemos imaginar quanta segregação moral está implicada no fato de assumir-se gay numa cultura homofóbica e de masculinidades sertanejas tão arraigadas no campo de pesquisa sobre rabecas no Ceará. E diante de um sertão tão masculino, apenas em uma matéria publicada por Delano Rios em 2021, encontrei destaque sobre as seguintes características de Gilmar de Carvalho. Vamos ver essa estrofe aqui, vou abrir aspas. Negro, gay, autor de uma literatura incômoda, criador de personagens que os bons modos daqueles tempos de ditadura, recomendavam que vivessem, se tanto, as escondidas. Gilmar incomodou a censura. Foi chamado ao Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e perdeu empregos nos jornais. Viveu como publicitário enquanto escrevia. É o que os escritores fazem. Fecho aspas. A intimidade do professor Gilmar e seu companheiro Francisco nos trouxe uma certa intimidação ao tratar, postumamente, da memória do professor e sua coleção de rabecas do Ceará, uma vez que o tema não foi publicamente mencionado nas notas de pesar pelo falecimento do professor em abril de 2021. Mas, por outro lado, esse contexto nos obrigou a perceber que ainda existem muitos tabus sociais que se relacionam para invisibilizar ou silenciar as condições de gênero e sexualidade, seja para uma rabequeira no sertão ou para a condição gay de um pesquisador da tradição na chamada cultura popular. Pois, se o sertão é considerado lugar de homens, machões, e se muitos folguedos ainda não permitem a participação feminina no toque de instrumentos musicais, alguma coisa precisa ser conversada. Para que a mestra Ana Soares seja mais que uma surpresa que emerge poderosa no livro de Gilmar, e que possamos dar visibilidade a dezenas de rabequeiras entre as rabecas da tradição. E que a visibilidade de um número maior de rabequeiras possa causar efeito, uma espécie de contraste cultural a esse machismo, essa dominação masculina. Para que essa fotografia de Ana Soares, abrindo o livro Tirinete, não seja apenas uma exceção. E, por outro lado, entre dezenas de pesquisadores e fotógrafos heterossexuais, a grande produção literária, acadêmica e fotográfica de dois franciscos, Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho e Francisco Souza, seja celebrada publicamente, como feita por dois companheiros homoafetivos. A nossa pesquisa começou a gente procurando nos mercados, pessoas idosas, para saber onde tinha um rabequeiro. E sempre em mente que pudéssemos encontrar uma rabequeira. E o nosso objetivo era encontrar 184 rabequeiros, representando as 184 cidades do Ceará. E a minha relação com o Gilmar foi essa relação mesmo. Uma relação homoafetiva, uma relação... E a gente, desse universo, no interior do Ceará, não somente os rabequeiros, mas as pesquisas que a gente faz, a gente vê, que a gente conhece, a gente é desse universo, a gente conhece que existe ali... Eles não conseguem extravasar aquilo que eles realmente são. E eles tentam cobrir tudo isso, sabe? Ali, com as suas esposas, tudo. Mas a gente nota, a gente vê que o Gilmar deve ser uma barra, né? Viver nesse universo masculino, esse universo de família tradicional, de cabra macho, né? Mas a gente não sabe o quão tem sido difícil para essas pessoas serem realmente quem são. E, no caso do Gilmar, o Gilmar era muito discreto. Então, não havia essa necessidade de se mostrar. A gente sempre fazia essa divisão do profissional para as suas peculiaridades, sabe? Não havia... Não há essa necessidade. Então, era algo tão evidente, tão... Que não havia... Não há necessidade de se... Tentar se impor. Levantar a bandeira, tudo bem, mas... Não se tem realmente essa necessidade. Mas, obviamente, vivíamos de uma forma muito discreta. Já sobre Ana Soares, relata ao Gilmar sobre esse encontro com a única rabequira de seu livro, um trecho interessante. Abro aspas. Em dezembro de 2015, na volta de um evento no Crato, promovido pelo IFAM para o registro do Cordel e da Cantoria como Manifestações Culturais Brasileiras, chegamos, graças ao Chico Barbeiro, a dona Ana Soares, rabequeira de Umari. Com ela, nossa pesquisa estava concluída. Ela abre poderosa este livro. Fecho aspas. Falemos agora um pouco sobre quem é a mestre Ana Rabequeira. Ana Soares, de Sá Oliveira, nasceu em 1947, na cidade de Umari. Começou a tocar aos 15 anos. E dizem que vinha gente ver a mocinha encabulada, empunhar o arco e tirar sons das quatro cordas de sua rabeca. Ana formou uma banda com as irmãs Maria, do pandeiro, e honorina, no triângulo. Ana afirmou ao Gimar, de Carvalho, que tocava rabeca em casa e sanfona nas festas. Interessante pensar sobre a divisão do regime privado e público para uma mulher tocar rabeca e para um homem demonstrar suas preferências homofetivas, não é mesmo? Pois, segundo o senso comum, tudo que seria desviante dos modelos morais mais fechados na sociedade deveria ser, no máximo, praticado na intimidade. Só na intimidade isso é tolerado, ao invés de ser dado o conhecimento público desses comportamentos desviantes. No caso dessa característica da Ana tocar só em casa, será que seria uma timidez dela tocar rabeca só nesse ambiente doméstico? Ou isso tem alguma implicação de uma repressão machista, não é mesmo? Seja como for, para nossa sorte, Ana manteve formidavelmente suas práticas musicais com a rabeca e hoje ainda se apresenta onde é requisitada. Vamos ouvir um trecho de sua música de rabeca. Manteve formida A CIDADE NO BRASIL Eu sou a Ana Soares, conhecida como Ana da Rabeca, moro aqui em Embaixir dos Gaviões, conheci o Gilmar aqui em casa, veio de Embaixir, da casa do seu Chico, do Candolino, ele tem vários apelidos, então ele informou lá que eu morava aqui, né? E ele veio aqui em minha casa, mas ele foi ótimo, muito bom, um homem maravilhoso. Desde que eu conheci ele, que a minha vida mudou mesmo, viu? Porque eu estava parada, eu nem a Rabeca era guardada direto. Eu não exerci o caso de tocar de jeito nenhum, porque eu tinha deixado já. Mas aí ele veio aqui, me incentivou muito, foi ótimo. Agora eu toco direto, já fui tocar em vários lugares aí, estou sendo chamada para tocar, graças a ele, graças ao meu Deus e a ele. Foi ótimo. Ele era uma pessoa maravilhosa, humilde. Ele até, no dia que ele veio aqui, ele já veio várias vezes aqui, e a primeira vez que ele veio, ele ficou tão emocionado que até chorou, quando me encontrou. Fiquei muito contente com ele aqui. Mas, infelizmente, né, Deus, Deus já levou, creio que ele está no reino da glória, junto a Jesus, intercedendo por nós. Ele fez muita falta. Até hoje, quando eu falo nele, eu me emociono, choro. E é isso. Vamos ouvir agora um depoimento de Cidália Maria, sobre como é ser uma rabequeira, nos dias de hoje, lá na região do Cariri Cearense. Eu sou rabequeira e rabeca é isso. Vivendo conforme você se adapta melhor, eu acredito. Então, claro que a música erudita foi, estudar a música erudita é, sim, um adicional, né, só agrega a tudo que eu já tinha vivenciado. Mas eu diria que eu não consigo, assim, músico de orquestra clássica para tocar só música clássica. Não, não conseguiria, sabe? Eu gosto de misturar tudo. Eu conheço a dona Ana da rabeca e fiquei muito feliz, assim, em saber que tem, eu acredito que tem, assim, mestras rabequeiras. A gente só não encontrou ainda. Ai, que bom que o professor, né, Gilmar Carvalho, conseguiu encontrar essa preciosidade que é dona Ana, tão maravilhosa, e também traz na sua musicalidade a sua história, né, as canções que ela ouvia, que o pai dela tocava, os irmãos e tal. E tá mantendo viva essa tradição lá, o marido, né, a cidade dela. E agora ela criou uma escola de rabeca, mas eu ainda não tive a oportunidade de tocar junto com a dona Ana. Eu espero que esse ano eu possa encontrar com ela através de outro projeto da gente, né, eu e de frente estamos planejando ir para lá e conhecer os rabequeiros de lá, conhecer a dona Ana. No projeto Madeira Cupino Roy, né, e a gente tá planejando ir para lá e tocar com ela, conhecer um pouco mais desse tempo com ela, mais calmo, né, e a gente só se encontra em festivais, em flores, então é uma correria sempre. Se você gostou do conteúdo deste podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e recomende o mesmo aos amigos e familiares. Essa produção conta com a colaboração do professor rabequeiro do Ceará, Fabiano de Cristo, e do etnomusicólogo de Illinois, Estados Unidos, Michael Silvers. Essa segunda temporada do Memória da Rabeca Brasileira contou com o patrocínio do projeto Madeira Cupino Roy, em parceria com a Universidade de Illinois. E aqui falando, o rabequeiro Caio Padilha, deixando um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio inédito do Memória da Rabeca Brasileira, no mês que vem. Tchau, tchau!